Um abraço ao pai, um abraço à mãe Um abraço ao avô e à avó também Um abraço à mana, um abraço ao mano Um abraço a todos aqueles que eu amo Os traquinas! Gosto da minha família E de estarmos todos bem Gosto dos meus amigos Do cão e do gato também Cada dia é uma festa Para brincar e para cantar Mas o que eu quero sempre ter Alguém para abraçar Um abraço ao pai, um abraço à mãe Um abraço ao avô e à avó também Um abraço à mana, um abraço ao mano Um abraço a todos aqueles que eu amo Um abraço ao pai, um abraço à mãe Um abraço ao avô e à avó também Um abraço à mana, um abraço ao mano Um abraço a todos aqueles que eu amo Lá em casa é uma alegria Todos gostam de ajudar Eu gosto! A comida já está na mesa Vamos lá todos jantar Já é hora de ir dormir Para ficar a sonhar Mas o que eu quero sempre ter Alguém para abraçar Um abraço ao pai, um abraço à mãe Um abraço ao avô e à avó também Um abraço à mana, um abraço ao mano Um abraço a todos aqueles que eu amo Um abraço ao pai, um abraço à mãe Um abraço ao avô e à avó também Um abraço à mana, um abraço ao mano Um abraço a todos aqueles que eu amo Um abraço ao pai Ai espera lá, eu quero abraçar a família toda Parece que já chegaram Ai estou a ver, olha a tia e o tio Olha o padrinho, também podemos abraçar o padrinho Ai a madrinha, vou dar um abraço Um abraço à tia, um abraço ao tio Um abraço à prima e um abraço ao primo Um abraço à madrinha, um abraço ao padrinho Um abraço a todos que me dão carinho Um abraço a todos que me dão carinho Um abraço a todos que me dão carinho